Música Programa Portal SC com Joaquim Padilha Música Uma unidade de terapia intensiva UTI Neonatal para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas É o que está sendo cobrado pelo vereador Alexei Sarwey, do PPS Durante sessão ordinária na última semana na Câmara de Vereadores de Canoinhas Ele apresentou a indicação que será ainda encaminhada ao secretário de Estado da Saúde Dalmo Claro de Oliveira De acordo com o vereador, o Hospital de Canoinhas possui 106 leitos Dos quais 73 são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde E a unidade hospitalar atende os municípios da região Porém, não conta com uma UTI Neonatal Estatísticas apontam que a cada 100 partos, pelo menos 10 acontecem de forma prematura Em média, 80 crianças nascem por dia no Hospital Santa Cruz Música Na manhã de terça-feira, dia 13 de dezembro No Salão Nobre da Escola Doutor Haroldo Carneiro de Carvalho, em Canoinhas Aconteceu a assinatura da Ordem de Serviço para Início das Obras de Ampliação e Reforma do Educandário A obra da escola será a maior já realizada na área da educação em Canoinhas Serão investidos mais de 1 milhão e 400 mil reais Em uma área de 1.558 metros quadrados O secretário de Educação, Hamilton Vente, apresentou para o público presente O projeto para a reforma da escola Bom dia a todos, estamos aqui hoje na Escola Haroldo Carneiro de Carvalho Numa entrega de Ordem de Serviço para a ampliação dessa escola A área total vai ser 1.555 metros quadrados Ao custo de 1.492.000 A empresa Engemo, ganhadora desse processo licitatório Assinou juntamente com o prefeito esta Ordem de Serviço E a partir do mês de janeiro iniciarão as obras No transcorrer 2012 estaremos entregando essa obra Constará de vários benefícios Uma obra belíssima Foi toda estruturada a partir das necessidades da escola E teremos com certeza um grande orgulho de podermos estar entregando essa obra Já o deputado Antônio Aguiar Falou sobre a importância da região possuir um representante na Assembleia Legislativa E sobre as obras em andamento na região Nós estamos de parabéns com o Colégio Haroldo Carvalho Uma grande inauguração E mais, a educação colocada hoje aqui Para o estímulo do aluno O aluno gostar da escola Estar atraído pela escola E se sentir um estudante com responsabilidade As condições dadas pelo município de Canoinhas São as melhores do estado de Santa Catarina Com o notebook e com a internet atingindo todos os alunos Temos a certeza que estamos dando um grande passo para a educação dos Canoinhas O prefeito Leoberto Weinert explicou sobre a prioridade de investimentos na área da educação Nós estamos aqui na escola Haroldo Carneiro de Carvalho No bairro Jardim Esperança em Canoinhas Assinando hoje o contrato de ampliação desta escola Preparando esta nossa escola para a partir de 2014 Atender aos nossos alunos em regime integral É uma ampliação com mais de 1.500 metros quadrados No valor de 1.491.000 reais O diretor da escola, Aderbal Lúdica Júnior Juntamente com os alunos Agradeceu aos investimentos recebidos Como uniformes, livros e reformas feitas na escola Que neste ano recebeu aproximadamente mil livros Da Secretaria de Educação de Canoinhas Logo após a solenidade A aluna da oitava série da escola Ramili Nara Andrade Recitou uma poesia para todos os presentes O contrato de serviço foi assinado pelo prefeito Leoberto E pelo engenheiro civil Assis Ali Mohamed Da empresa Engemo Construtora Limitada Vencedora da licitação que executará a obra Na última semana O prefeito municipal de Major Vieira, Israel Kim Foi recebido pelo presidente da Kazan Senhor Dalírio Beber, em Florianópolis Estiveram acompanhando também o prefeito O vereador José Misrael Falkiewski O secretário municipal da Agricultura Maurício Sobzaki E o gerente da Kazan da Regional de Canoinhas Herbert Groskop Jr A reunião tratou de assuntos referentes ao projeto De distribuição de água No município de Major Vieira Além do prefeito e demais autoridades Também participaram da reunião Os técnicos que estão elaborando o projeto Nesse mesmo dia, houve reunião com a diretoria da Funasa Afim de explicar a importância do projeto para o município Bem como pedir mais agilidade na avaliação e aprovação do mesmo Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui na sede da Associação FUC em Canoinhas Onde está acontecendo um jantar A festa de confraternização dos funcionários da Univale Materiais de Construção Insumos Agrícolas de Canoinhas A empresa de propriedade do empresário Dirceu Barbieri Que neste ano de 2011 está completando seus 30 anos de atividades Uma festa bonita que reúne todos os seus colaboradores Os seus familiares Também fornecedores, representantes de empresas Que fornecem para a empresa Univale E também alguns clientes E um clima muito bacana de confraternização Comemorativo aos 30 anos de aniversário desta empresa Que é uma empresa muito importante em Canoinhas Uma das líderes no segmento de materiais de construção E segmentos agrícolas Insumos agrícolas De toda a região do Planalto Norte catarinense A gente vai mostrar para vocês um pouquinho Desta festa bonita Que com certeza marcou o ano de 2011 Para a empresa e também os 30 anos de sucesso da Univale A empresa Univale Materiais de Construção E Insumos Agrícolas de Canoinhas Realizou na noite de quarta-feira O seu tradicional jantar de confraternização de final de ano Nesse ano a festa também comemorou Os 30 anos de sucesso da Univale A festa que aconteceu na sede da empresa FUC Reuniu cerca de 250 pessoas Entre funcionários, familiares Representantes comerciais de empresas parceiras e amigos No evento O casal de empresários Dirceu e Lenita Barbieri Foram homenageados pelos funcionários Com o recebimento de uma placa comemorativa No jantar Foi servido um delicioso churrasco Além de um farto Bufê de saladas e pratos quentes Além do jantar O destaque foi a caipirinha feita na Betoneira Patrocinada pela empresa Certa Argamassas e Rejuntes Após o jantar A Univale ofereceu um bolo gigante Personalizado Em comemoração aos 30 anos De instalação da empresa em Canoinhas O baile animado pela dupla sertaneja Regi Nando Rolou até altas horas da madrugada A festa da Univale Agradou a todos os presentes Legal, nós estamos aqui na festa de confraternização da empresa Univale E uma das atrações da festa Todos os anos acontece É a caipira Feita na Betoneira Como é que é? Isso, caipirinha na betoneira Na betoneira Quem faz essa caipirinha É o pessoal da Certa Argamassas Que fica ali na região de Itajaí Entre Itajaí e Bruce Comigo aqui o Wagner Representante da empresa E vai falar um pouquinho Desta caipira Que faz um sucesso aqui na festa da Univale Tudo bem Wagner? Tudo bem, oi, boa noite Não, é um sucesso realmente A caipirinha da betoneira da Certa Já é tradicional Isso aqui é uma maneira que nós temos de Digamos assim Levar para o nosso cliente Um algo a mais Um diferencial E praticamente todo final de semana Nós estamos com a betoneira em algum cliente Fazendo, realizando algum evento Fazendo alguma caipirinha Fazendo uma festa Que é, digamos assim Para uma confraternização Para aproximar os nossos clientes Da certa argamassas Agora Wagner Essa betoneira É uma betoneira especial Ou ela é utilizada Para fazer massa normalmente assim? Não, não Essa aqui é especial Para a caipirinha, né? Ela é uma betoneira A construção dela É bem semelhante A betoneira normal Usada aí nas obras, né? Só que o diferencial dela É que ela é feita em inox Foi feita especialmente Para a caipirinha Então é Ela é cuidada É limpa É especial Só para a caipirinha mesmo Agora dá Cada vez aí Dá para fazer quantas caipirinhas? Olha Normalmente A gente está fazendo aqui 4 litros de vodka, né? Isso dá mais ou menos 100 copos de caipirinha Só que nós já chegamos A colocar 12 litros de vodka Em eventos maiores Em feiras E é uma diversão muito grande Para o pessoal Agora vocês geralmente Levam para festas de empresas Que são clientes de vocês Se a pessoa quiser contratar vocês Não pode? É Digamos assim Fica um pouquinho complicado Porque a agenda dela É bem concorrida, né? Normalmente a gente leva isso Para o cliente E um caso especial Tem que ser avaliado, né? Consultando antes A gente tem que conversar Mas é bem difícil Vou experimentar aqui A caipira da Betorneira Da certa Para ver se é boa Legal Nós continuamos aqui Na festa da Univale Comemorativa Aos 30 anos De presença da Univale No mercado O Júlio César Era o gerente de compras Júlio César Para você O que significa Fazer parte De uma empresa de sucesso Como a Univale Que completa seus 30 anos De sucesso Em Canoinhas De toda a região Olha Com certeza É um orgulho De estar Festejando esses 30 anos De sucesso Aí Na região Do norte De Santa Catarina A Univale Eu acho que É uma das empresas Assim Da região Que tem um nome Bem conceituado É líder Hoje Eu acredito Assim Não digo líder Mas ela está Entre as principais Empresas Assim Da região Aqui De materiais De construção E insumos agrícolas Então eu acho É um orgulho Para mim Como gerente De compras É um orgulho Para todos os funcionários Da Univale Festejar esses 30 anos De mercado Na nossa região Vamos juntos agora Abençoa Programa Portal SC Com Joaquim Padilha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto